E aí pessoal, hoje nós estamos num dos maiores atacadistas de jeans do braço para trazer todas as novidades para vocês. Dani, ela vai me ajudar aqui, tudo bom? Tudo bem? E a gente vai conhecer agora as tendências, as novidades no mundo do jeans. Vem comigo! Dá um look nesses shortinhos maravilhosos, lindos, olha esse com o lencinho, lindinho. Quanto que tá esse shortinho? Tá R$ 35,99, R$ 36,00 no atacado, R$ 42,00 no varejo. Olha que legal, tanto o atacado quanto o varejo vende aqui? Vende. A partir de quantas peças atacado para levar um preço legal? O atacado é acima de seis peças variadas. Acima de seis peças variadas, pode ser shortinho, calça, sai no valor do atacado e você leva no preço legal. Então vamos lá, esses shortinhos, a numeração vai de quanto a quanto? Do 36 ao 44. Do 36 ao 44, esse aí tá quanto? Tá R$ 36,99. No atacado, R$ 41,99 no varejo. Olha esse preto que bonito, olha os detalhes, todo desfiadinho, rasgadinho, pra arrasar mesmo? Pra arrasar nesse Natal. Eita, nesse ano novo, você vai pra praia, vai curtir, vai tá gatona. Olha esse, olha os detalhes desse. É uma pedraria, olha o detalhe. Quanto que tá esse aí? Esse tá R$ 35,99. R$ 35,99. Gente, tá R$ 34,99, olha lá. Faz mais barato ainda pra galera. E o legal de tudo isso é que tem muitas opções, muita variedade. Na loja sempre tá chegando novidade, não para toda semana. Olha esse listrado. Olha esse shortinho listrado. Esse chegou essa semana. Chegou essa semana, é recorde de venda. Top, hein? Então, o valor é esse, na faixa de R$ 35,00 no atacado e R$ 40,00 no varejo. Acima de seis peças é atacado. E tem tamanhos especiais também aqui? Tem. A partir do R$ 44,00 até o R$ 52,00. Do R$ 44,00 aos 52,00 tamanhos especiais. E o preço qual é? O valor? O preço é R$ 38,00 no atacado, R$ 45,00 no varejo. Bacana, bacana. Vamos ver os lançamentos também. Tem mais lançamentos pra cá. Gente, e o ano novo tá aí pra você arrasar, pra você ficar gatona, esplendorosa. Esses shortinhos brancos. Tem a coleção de shortinhos brancos. Tem a coleção de shortinhos brancos por R$ 36,00 no atacado. Gente, shortinho branco, essa saia branca, tem muitas peças brancas. E não para por aí. Presta atenção nessas coloridas, nessas peças coloridas. Esse shortinho rosa, R$ 36,00 no atacado, R$ 40,00 no varejo. Olha esse lindo também. Tem mais... Nossa, são muitas opções aqui. São mais de 200 modelos de shortinhos, mais de 100 modelos em calças. E aqui no maior atacadista de jeans do Brasil. Não para, não para. São milhares de peças. Nós temos aqui as calças agora. Sempre chega em primeira mão para você aqui e daqui vai para o Brasil todo. Então, acompanhando as novidades da 23 Graus Gin, você está por dentro de tudo. As calças estão a partir de quanto? Tem a partir de R$ 35,00 na promoção. Aí eu tenho vários modelinhos de R$ 40,00. Essa calça está quanto? Essa está R$ 45,00 no atacado. Lançamento? Lançamento, com pedraria. Bem linda. Tem elastano também? Tem elastano, tem 2% de elastano. Se ajusta, tem a calça cintura alta. Tem, com 4% de elastano. Calça que levanta o bumbum. Veste super bem. Então, essa que está passando agora está quanto? Essa está R$ 45,00 no atacado, R$ 50,00 no varejo e com 4% de elastano. Muito bonita também essas calças. E aí tem calça preta. Vai ter calça também para o ano novo. Calça branca para o ano novo. Calça para o dia a dia. Calça para trabalhar. Calça para sair. Calça para night. São vários modelos de calças. Olha esse lançamento. Essa toda listrada. Está bem linda. Essa é calça flare. Não sei se dá para ver o detalhe dela, mas é uma calça flare. Essa é flare? Essa calça flare também. Bem linda. É bem linda. Com 4% de elastano. Super na moda. E super confortável também. É um jeans que veste bem. Olha essa que linda também essa cor. Essa está na promoção de R$ 39,99. Estão na promoção. E qual que é a numeração das calças aqui? Do 36 ao 44. Do 36 ao 44. Também vamos ter tamanhos especiais. Isso. Do 44 ao 52. Tamanhos especiais do número 44 ao 52. Essa está na promoção de R$ 34,99. R$ 34,99. Quanto que está saindo essa jardineira? R$ 47,99 no atacado. R$ 55,99 no varejo. Linda. Tem branca, tem preta também. São as jardineiras mais lindas. Muitas cores e muitos estilos também. Para todos os gostos. Olha só. Essas com vários detalhes. Os botões. O desfiado. O rasgadinho. Muito linda essa jardineira. E você percebe os detalhes. Olha só. Olha a alcinha dessa aqui diferente. Bem diferente. Quanto que está esse macacãozinho? Está R$ 45,00. R$ 45,00. R$ 45,00. Um macacãozinho bem lindo. Olha só. Bastante opções. Bem, bem, bem. Muita variedade também aqui nessa loja. É o maior atacadista de jeans do Brasil. A 23 Graus Jeans. São muitas, muitas, muitas peças que tem aqui na 23 Graus Jeans. Fica até difícil mostrar todas. Nós temos masculino. Plus Size também. E se vocês quiserem ver mais peças masculinas. Plus Size. Vocês deixam nos comentários. Que semana que vem a gente mostra. Você pode acessar o Instagram da loja 23 Graus Jeans. Para acompanhar todas as novidades. 23 Graus Jeans no Instagram. O WhatsApp está aqui. 0 operadora 11 945527859. E aqui estão todas as novidades. Todo dia. Todo dia eles postam as novidades. Você pode tirar print das novidades. E mandar direto no direct do Instagram. Que eles respondem na hora. Você pode fazer as suas encomendas. Só olhando aqui nas peças. Da 23 Graus Jeans. Eles cuidam sempre do Instagram. Está aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp e o Instagram. Para você pegar e entrar em contato também. Fazer suas compras. Eles mandam para todo lugar do Brasil. E vale a pena. É uma loja que vale a pena. 23 Graus Jeans. Também você ativa o sininho. Para receber as notificações do canal. Segue a gente no Instagram também. Brás aqui. Para acompanhar as lojas. O mundo. O universo do Brás. Que tem muita coisa ainda. Para a gente mostrar para você. Tá bom? Eu sou Augusto. Um beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.